Olá, amores! Hoje eu vim ensinar vocês a fazerem esses lindos porta-guardanapos do Mickey e da Minnie de biscuit. É super fácil, é rapidinho e eu tô ensinando passo a passo dos dois, tá? Agora, se vocês quiserem assistir o vídeo, antes disso eu já peço pra vocês se inscreverem aqui no canal deixar aquele super like pra mim, comentem o que vocês acharam e me sigam nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui em algum lugar da telinha, ok? E compartilha o vídeo aí com todo mundo Agora vamos embora pro passo a passo Para fazer o nosso porta-guardanapos do Mickey e da Minnie, vamos precisar biscuit preto, eu comprei o biscuit branco e tingi com corante alimentício gel das cores que eu tô utilizando aqui Então eu utilizei o preto, o vermelho e o amarelo Então eu tenho corante de todas as cores Só deixei um aqui pra vocês verem Então corante em gel Pode ser com tinta de tecido também, mas eu prefiro corante em gel As três cores Vamos precisar Argolinhas Essas daqui eu comprei de plástico Argola de cortina Bisteca Não, bisteca não, esteca Esteca de bolinha Pra fazer o olhinho de boneco Verniz pra depois que tudo estiver pronto e seco É envernizar E uma tinta branca pra fazer as bolinhas da Minnie Como minha tinta branca acabou, eu vou usar essa daqui de MDF mesmo Que depois eu vou envernizar, então vai ficar ok Vamos pegar um pouco De massa Preta E vamos enrolar bem até fazer uma bolinha Agora vamos colocar a argolinha Fazendo assim, ó Aqui E aqui, ó Vamos fechar Puxando Assim, ó Puxando E agora vamos dobrar Essa parte aqui Com muita delicadeza Pronto E agora vamos modelar Essa parte aqui Onde que vai ser a parte de cima do nosso Mickey Minnie Eu quero que fique meio boleada Então Eu tô fazendo assim, ó Devagarinho Boleando E aqui a parte de baixo Vai ser Um pouquinho quadrada Então Agora só vocês arredondarem bastante aqui direitinho Agora vamos fazer As orelhinhas Essa é a base que vamos fazer pros dois Pro Mickey e pra Minnie Agora eu vou deixar aqui Deixa eu dar uma abertinha aqui Vou abrir um pouquinho Pra não ficar tão curvado também Peraí Que é só a parte de cima Que tem que ficar Um pouquinho boleada Aqui vocês ajustem Quem tá estressado Vai fazer biscuit Que desestressa Pronto Vou deixar assim De cabeça pra baixo E agora Vamos modelar As orelhinhas Faça uma bolinha Achate a bolinha Pronto As duas bolinhas Aproximadamente Do mesmo tamanho Vamos virar A parte que tá Boleada Eu vou passar um pouquinho de cola Aqui, ó Nesse formato que vocês estão vendo aqui Eu vou passar um pouquinho de cola branca E vamos apertar A nossa orelhinha Do Mickey Vamos deixar secar Pronto Ficou assim Então os dois O Mickey e a Minnie Vão ficar assim E agora vamos modelar eles Esse será o Mickey Então, Mickey Vamos fazer Isso aqui Vamos pegar um pouquinho de massa Agora eu vou vir com um pouquinho de massa vermelha E vou dar uma leve achatada E vou puxando Pronto Ficou bem fininha Agora eu vou cortar Fazendo em forma de meia lua Vou ver aqui Vou medir Cortar mais Pronto Agora eu só vou Consertando aqui Todas as bordinhas Pronto Agora vamos passar Cola Só até a metade Do Mickey E vamos vir Com essa partezinha aqui Agora é só ajeitar Devagar Devagarinho Para não estragar Não danificar nada Pronto Pronto Está quase terminado O nosso Mickey Agora vamos pegar Agora vamos fazer O botãozinho Da roupa do Mickey Ok Então só pegar um pedacinho Bem pequeno De amarelo Achatar um pouquinho E agora Vamos colocar Aqui Eu não passei cola E agora vamos fazer Quatro furinhos Ó Um Dois Três Quatro Dá uma leve achatada E pronto Agora só vou deixar Secar A Minnie Eu fiz da mesma maneira Que o Mickey Só que agora Vamos fazer o lacinho Dela Para o lacinho Eu vou pegar Um pouquinho De massa Vermelha Vou fazer Assim Dá uma puxadinha E agora Eu vou dar Uma achatada Aqui no meio E aqui Agora eu vou dar Uma leve puxada E vou arredondar Essas partes Aqui do meio E aqui Da mesma maneira E agora Eu vou puxando A pontinha Aqui Ó Aqui Um pouquinho Na ponta Vai ficar Tipo um formato De uma borboletinha Ó Puxando Olha como Que tá ficando Se vocês Não tiverem Essa esteca Vocês podem Fazer com Palitinho De churrasco Agora eu vou medir Aqui Ok Tá no tamanho Que eu quero Só que eu vou dar Mais uma puxada E agora eu vou Passar um pouquinho De cola No botãozinho Do Mickey Eu não passei Não Mas Se vocês quiserem Passar Podem passar Só um pinguinho Mesmo E agora A parte Que tem Menos Eu vou colocar Pra baixo A parte Menor Do lacinho E a parte Maior Em cima Ó Assim E agora Vamos fazer O miolinho Para o miolinho Um pedacinho De massa Vou dar uma leve De uma achatada Pronto Vou passar Um pouquinho De cola Vou vir Aqui ó No finalzinho Aqui do laço Aperto Um pouquinho Aqui eu vou Dar mais uma puxadinha Aqui com A esteca Pronto Agora é só Ajeitar Agora eu só vou esperar A massa secar O biscuit E depois eu vou vir Fazendo bolinhas No laço Da Minnie Aproveitem Enquanto a massa Ainda está mole Fresquinha E vocês vão Moldando ainda O que tiver De errado Pronto Agora depois De seca Vamos pegar A esteca Vamos pegar Tinta branca Com a parte Menorzinha Essa parte aqui É a que faz O olho De boneco E vamos Fazer bolinhas No lacinho Da Minnie Faça um aleatório Lembrando que Quem não tem Esteca Pode fazer com Palito de churrasco Pronto E depois de seco É só Invernizar Tudo Esperem secar Bem Vai demorar Pelo menos Uns 4 5 dias Até o biscuit Ficar completamente Seco Então vocês Aguardem E depois É só Invernizar Com o verniz Transparente Este aqui Então quando Estiverem secas As peças Vocês Invernizem Daqui uns 5 dias Quando estiver Completamente Seco Espero que vocês Tenham gostado Essa é a maneira Que eu fiz Dá para vocês Venderem Ganhar um dinheiro E também Enfeitar a mesa De vocês Agora vou ficando Por aqui Se vocês gostaram Se inscrevam Aqui no canal Comenta o vídeo Compartilha Com todo mundo Me sigam Nas redes sociais Um grande beijo Até os próximos vídeos Tchau